E aí pessoal, tudo bom? Vamos resolver mais uma questõezinha? Olha, a questão traz assim. A gente começa a ler e já fica meio viajando, né? Aminoácidos e proteínas, levando a morte celular. Deste modo, a TFD pode ser usada para tratamento de câncer, lesões pré-malignas, etc. O gráfico a seguir mostra a intensidade de absorção da luz pela curcumina e a intensidade de emissão da luz por dois LEDs, um vermelho e outro branco, em função do comprimento de onda da luz. Bem bem, pessoal, o que foi que eu escrevi aqui? No gráfico a gente vê o LED vermelho, é a linha preta, fechada, e a linha pontilhada totalmente é o LED branco. E a curcumina é a linha parcialmente pontilhada, tá certo? Então ele coloca aqui para a gente, né? Nesse gráfico aqui, o que é possível a gente verificar? Olha, pessoal, olha bem. A curcumina, ela tem uma absorção em torno de 400 nanômetros. Então o pico no gráfico é possível verificar. E o pico de absorção da curcumina se dá em 400 nanômetros. Eu coloquei aí uma linhazinha azul para todo mundo ver. E como apenas um LED branco emite nas proximidades disso aqui, que é o mais próximo daqui, né? Olha para aqui o LED vermelho. O LED vermelho está mais acima, está mais longe, né? O LED de 400. E o LED branco, você vê que ele começa aqui, ó. Antes de 400, passa por 400, desce até subir, tá? O LED vermelho nem, ó. Nem, nem. Concorda comigo? Nem, nem. Já o LED branco, sim. E a curcumina, que é o pontilhado. Então o que é que a gente pode garantir aí? Então como apenas o LED branco emite nas proximidades desse comprimento de onda, é possível afirmar, pessoal, que somente esse tipo de LED é que é adequado para o tratamento, para o chamado TFD. Então olha bem, ó. Entenda. O LED vermelho, olha onde ele está. Acima de 600. De 600 para lá. O pico dele é mais do que 600. Tá? O LED vermelho, fora. O LED branco, ó. O pico dele é um pouco de 500. É mais perto. E ele passa também. Ele tem outro picozinho aqui, ó. Menor. Mais perto ainda de 400. Então tem que ser o LED branco. Então, levando em conta o gráfico e os princípios da TFD apresentados e denunciados, o uso da curcumina na TFD, somente LED branco será adequado. Essa questão de química é o Gustavo. É, né? Mas ela é muito mais uma questão de leitura de gráfico, né? Uma questão mais de leitura de gráfico com ponto físico. Mas é importante lembrar que as questões hoje são de química, física e biologia. São questões de ciência e da natureza. Então é isso que você está sendo preparado. Legal, pessoal. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Beijão. Tchau, pessoal.